Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal do YouTube para a ensaio. Hoje temos o novo Hyundai i20 e hoje vamos estar a descobrir tudo sobre ele. Vamos conhecê-lo um pouco? Vamos lá então! Ora, muito bem, vamos lá começar este vídeo por falar um pouco sobre o exterior do novo Hyundai i20. Sim, é verdade. Temos agora um Hyundai i20 totalmente diferente a nível de aspecto exterior do que da geração interior. Temos agora uma adiantara muito mais elegante, muito mais desportiva, muito mais agressiva lá à frente. Ela tem assim um aspecto de tubarão, está muito inclinada assim para a frente. É muito gira, eu gosto imenso, mas relativamente à traseira penso que é um pouco assim relativamente mais negativo. Isto porquê? Porque penso que a Hyundai deu uma melhor atenção na parte da frente do que na parte de trás. Mas, honestamente, o carro está muito bem conseguido, eu gosto imenso. Temos esta cor aqui vermelha que fica incrível com este carro. Temos vídeos escurecidos e torna o novo Hyundai i20 completamente incrível e vai agradar a muito pessoal jovem. Por isso, vamos falar aqui um pouco sobre preços. A versão que nós hoje estamos aqui a conduzir é a versão 1.2 litros, a gasolina MPI com 84 cavalos de potência e ainda temos 118 Nm de binário e ainda aqui mais embaixo temos o auxílio aqui de uma caixa manual de 5 velocidades. Para os mais interessados e se querem saber, velocidade máxima, 173 km por hora e tempo do 0 ao 100 é cumprido em 13.1 segundos. Sim, ouviram bem, 13.1 segundos por isso. Não é o carro indicado para fazer grandes acelerações, ultrapassagens, ter assim uma condição mais agressiva, mais esportiva porque, esqueçam, não vão conseguir com este carro. 84 cavalos não é suficiente para isso e nós já vamos descobrir aqui mais à frente. Relativamente aos grandes destaques aqui desta versão, vai, sem dúvida, temos aqui o novo volando da Hyundai. Ela é muito interessante, eu gosto imenso, tenho muita pena que ela é completamente em preto. Gostava de ter aqui uns pormenores de uma cor diferente, se calhar aqui talvez em cinza ou assim em metal que tornasse aqui um bocadinho mais diferente porque no final de contas o volante é exatamente todo preto. Até aqui nos botões ela é todo preto e no final de contas penso não tem assim muita cor. Relativamente aqui ao painel de instrumentos, é aqui que vai o grande destaque. O painel de instrumentos é totalmente novo. Temos agora um painel de instrumentos 100% digital e eu quero vos dizer que tem agora uma boa cor, gosto imenso e quero dizer que é um dos melhores painelos de instrumentos que eu já vi em alguns modelos. Relativamente à visibilidade e às cores, bom, temos imenso para falar aqui neste painel à minha frente. Isto porquê? Porque ele tem uma boa cor, tem vários menus, várias coisas que vocês podem escolher. O que é que isso quer dizer? Bem, vocês têm 4 temas que vocês podem escolher se não vos agradarem aqui as cores. Vocês carregarem aqui no menu, vocês podem selecionar aqui instrumentos, depois vão um bocadinho mais para baixo, seleção do tema e vocês têm 4 temas para escolher. Por exemplo, o tema A fica este assim clássico, por assim dizer, que é branco, é muito simples, por assim dizer, ele é bastante agradável, eu gosto muito, muito mesmo, mas vejam bem. Se quiserem ter assim um bocadinho mais desportivo, por assim dizer, se vocês quiserem fazer uma condição mais desportiva, mas não têm modos de condição aqui neste carro, sim, vocês não têm qualquer tipo de modo de condição, nem suporte, nem normal, nem económico, mas basta só ativar aqui um, por exemplo, o tema B neste caso, ele fica aí vermelho, ele não ativa o modo de suporte, pronto, como eu já disse, não tem, mas dá assim uma sensação mais desportiva e pronto, fica muito interessante este vermelho aqui. Continuando para o tema C, temos este tom assim azul clarinho, eu gosto muito, ele é simples, tem uma boa visibilidade, uma boa cor, eu gosto muito, muito mesmo. Continuamos para o final, o tema D, temos aqui dois quadrados, eu não gosto assim, não acho muita piada este tema, porque no final de contas temos aqui a velocidade instantânea num quadrado, não sei, não faz muito sentido, e depois as rotações diz 2.2, honestamente eu não gosto assim muito. O que eu gosto mais é o tema C e penso que fica o melhor neste carro. Mais em baixo, no panel de instrumentos, temos um consumo instantâneo que estamos a fazer de momento, no nosso lado esquerdo temos a autonomia do nosso depósito de combustível e do nosso lado direito, em baixo, temos os quilómetros do carro. Por falar em consumos, a marca anuncia que vocês conseguem fazer com este carro mais ou menos 5, 5.3. Isso é verdade, porque eu consegui ao longo deste teste fazer consumos entre os 5,6, 5,4, a conduzir pacificamente, autoestrada, cidade, boas acelerações, uma velocidade assim de 100 km por hora, 110 e estou a fazer 5.6 litros. É um carro económico, é bom, esta caixa manual de 5 velocidades, como nós já conhecemos aqui no Nair, ela é boa, é muito fácil trocar de relação e é um carro bastante interessante de conduzir. Relativamente à potência, os 84 cavalos, será que são suficientes? Muito honestamente, nesta versão, nós sentimos imenso a falta de potência. Isto porque, por exemplo, em subidas, por exemplo, nós tivemos, por exemplo, 80 km por hora, 100 km por hora, 5ª velocidade, nós temos que recorrer à caixa manual. Nós temos que constantemente estar sempre a tocar de relação, tanto em subida, se nós quisermos uma boa velocidade, uma boa aceleração, temos que usar a caixa manual. Por interesse, eu já estive em autoestrada numa subida com a 5ª mudança e eu muito dificilmente ganhava velocidade. Pelo contrário, ele até me baixava a velocidade, por exemplo, 100, ia para 95, 90 e assim progressivamente ia mais para baixo. Mudava para a 4ª mudança, acelerava fundo, não acontecia nada. Tínhamos que recorrer sempre à caixa manual, neste caso tive que passar para a 2ª, subir umas boas rotações para ganhar velocidade, aquele impulso para subir aquela subida e no final de contas isso vai estragar os consumos. Vamos estar a gastar muita gasolina e vamos sentir a falta de potência. Honestamente, neste caso, penso que esta versão de 84 cv não faz sentido em autoestradas, velocidades, grandes acelerações, mas penso que é assim um carro que, para aquelas pessoas que apreciam o conforto, a suavidade de condução, aquelas pessoas que querem bons consumos, por exemplo, dentro de cidade, um carro que seja muito fácil de estacionar, porque no final de contas o carro tem umas dimensões bastante pequenas e é muito fácil de conduzir, é fácil de estacionar e dentro de cidade este carro é magnífico. Infelizmente, os 84 cv depois têm uma grande influência neste carro e por 16 mil euros temos aqui uma potência de 84 cv, penso que é um bocadinho exagerado. Sem perguntarem se é a versão ideal a escolher, bem, isso vocês têm que ter em conta porque se querem um carro, por exemplo, com bons consumos, se querem um carro, por exemplo, para estacionar dentro de cidade, não se preocupam muito com os arranques, com estas acelerações, com esta performance, temos aqui o Hyundai i20, incrível, temos aqui um bom interior, temos aqui umas boas prestações, por assim dizer, mas não é nada de mais. Continuando assim, no sistema de infoentretenimento, o que é que eu tenho a dizer sobre ele? Bem, ele é novo, temos ainda alguns botões físicos, como por exemplo a rádio, a mídia, aqui há alguns atalhos, o volume do rádio, depois temos as definições do nosso lado direito, temos Android Auto e Apple CarPlay, é muito interessante, mas infelizmente nesta versão, não temos aqui um sistema de navegação, não temos também aqui uma zona de climatização automática, porque como vocês podem ver, é uma zona de climatização manual, por exemplo, se rodarmos para o nosso lado esquerdo, controlamos a temperatura para mais frio, aqui para mais quente, temos que ser nós a ajustar o nível da ventoinha, por exemplo, por níveis 1, 2, 3 e 4 e depois aqui para espelhar também onde queremos a direção, temos aqui também o ar-condicionado e enfim, é tudo muito manual. Continuando mais em baixo, temos duas entradas do USB, como já aconteceu aqui no lá, temos aqui uma entrada USB, outra aqui para carregar os nossos aparelhos tecnológicos e depois ainda aqui temos uma tomada de 12V. É um carro bastante simples, não tem assim muitas opções, relativamente aos materiais de construção. Bem, como nós já sabemos e não temos como fugir a isso, é tudo muito, muito plástico. Por 16 mil euros não podemos esperar muita coisa, mas honestamente o Hyundai i20 veio aqui para se destacar, é verdade, destacou-se, temos assim um aspecto de esteve muito mais interessante, muito mais apelativo, muito mais jovem e honestamente está muito, muito diferente do que tínhamos no Hyundai i20. Relativamente aos passos lá atrás, é um carro generoso, não é muito recomendável para uma família de 5 pessoas fazer longas distâncias, autoestrada, ir ao Algarve ou assim porque não, é um carro com espaço pequeno, por assim dizer, não é enorme, não, não é, mas levar em 4 pessoas até pode ser bom. Relativamente ao espaço de bagageira, bem, ganhamos um pouco de espaço de bagageira neste modelo, temos agora 352 litros de capacidade bagageira e temos assim uma bagageira bastante generosa, podem levar imensas coisas e para este tipo de segmento penso que é um número bastante, bastante interessante. Mas vou agora focar um bocadinho aqui na condução do carro. Estou agora 85 km por hora, estou na 5ª mudança, vou-vos mostrar apenas por curiosidade, se eu reduzir para a 4ª, vejam o meu pé, ele está a fundo, não está a acontecer completamente nada, vejam, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 95, enfim, vocês perceberam aqui o objetivo. Não é um carro com grandes prestações, como vocês podem ver, não acontece rigorosamente nada se eu mudar para a 4ª, talvez me dá para a 3ª, vejam. 100 km por hora finalmente, vamos tentar ir até às 120 só para ver, 110, 115, 117 e 120. Como vocês conseguiram ver com este exemplo, não é o carro mais desportivo, com uma performance assim muito elevada, não tem assim uma boa resposta, sentimos que o motor é fraquinho, deixa-nos a desejar por mais. Por exemplo, penso que aqui 100 cv ou 125 já era mais interessante e no final de contas muito importante aqui referir que para os mais curiosos, para os mais interessados, sim, vai haver uma versão Hyundai i20N e eu estou muito, muito desejoso por conduzir essa versão porque deve ser incrível, deve ser um carro totalmente diferente de hoje, deve ser um carro com uma condição excelente, muito, muito interessante e, obviamente, quando conseguimos trazer esse carro aqui ao canal, vocês vão ser os primeiros a ver. Estou muito, muito desejoso e fiquem atentos, fiquem a parte das coisas que publicamos no Instagram e, obviamente, quando o carro chegar aqui ao canal, vocês irão consegui-lo vê-lo. Chegando assim ao final do teste com o novo Hyundai i20, quais é que são os pontos fortes, quais é que são os pontos assim um bocadinho mais fracos relativamente a este modelo? Bem, são 16.000€ e, honestamente, penso que é muito importante aqui falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos. Vamos começar pelos pontos positivos, o que é que acham? Bem, o primeiro ponto positivo que eu quero referir é, sem dúvida, o painel de instrumentos. Porquê? Porque todas as pessoas que já viram este carro, por exemplo, familiares, amigos que eu já mostrei este carro, todos gostaram muito, muito do painel de instrumentos porque, de facto, é muito interessante, é muito giro, tem uma boa visibilidade, uma boa cor e eu gosto imenso. Relatamente às ajudas de condição, bem, é aquelas ajudas de condição que nós já conhecemos da Hyundai. O que é que isto quer dizer? Basta só tirar as mãos do volante e, vejam, ele vai manter dentro da minha faixa, com segurança, vai virar o volante e eu não preciso fazer grande coisa. Basta só manter o pé no acelerador, vejam. Ele vai virar, viram? Ele agora vai-me dizer para manter as mãos no volante, só para ele saber que eu estou aqui. Vamos ver novamente. Ele vai virar por mim, vai fazer esta subida. Aquelas ajudas que nós já conhecemos na Hyundai e funcionam bem. Relativamente à practicalidade, número 2, aspecto bastante positivo. Ganhamos mais capacidade bagageira, temos agora 352 litros e é bastante generoso e podemos levar imensas coisas. Nível de conforto também é bom. Estes bancos são bons, são decidos, são bastante simples nesta versão, mas cumprem o objetivo deste carro. O outro ponto positivo é os consumos. Este carro é bastante económico, como eu já disse, estou a fazer consumos de 5.6 litros. É bom, é económico, podemos fazer uma condição pacífica dentro de cidade e no final de contas vai cumprir todos os objetivos para as pessoas comprarem este carro. Vão ficar muito satisfeitos com o que ele tem para oferecer do dia a dia e 16 mil euros é um preço adequado, mas honestamente para esta versão de 84 cavalos deixa a desejar por mais e vamos agora entrar nos aspectos um bocadinho mais negativos. O primeiro aspecto negativo que eu queria falar desde já neste carro, como eu não oferi no início do vídeo, é uma coisa que se calhar vai-me afetar só a mim, mas penso também pode afetar a algumas pessoas que comprarem este carro. O que é que é isso? Vocês estão curiosos? É os faróis médios e máximos. Nesta versão não temos faróis LED e quero dizer que com este tempo de chuva, há sempre mais escuro, com menos visibilidade, não temos faróis LED, temos aqueles faróis de luz amarela, âmbar e honestamente, e como eu já experiei, eles são muito, muito fracos. Tanto no nível médio como no máximo, nós não temos uma grande visibilidade. Com muita pena minha, eles são fracos. Não gostei nada destes faróis, por isso, se terem optado por esta versão, escolham uns faróis LED, porque estes faróis médios e máximos não são a melhor coisa. Número 2, o aspecto negativo que eu encontrei neste carro. Com muita pena minha, apenas temos aqui uma caixa manual de 5 velocidades e deixa a desejar por mais. Isto porquê? Porque o número de rotações, para a velocidade que nós estamos a fazer, é muito, muito elevado. Neste caso, eu estou a 95 km por hora e eu estou com 2.500 rotações. E isso vai variar conforme a velocidade, por exemplo, vou reduzir para uma quarta, vou até aos 120, só para mostrar aqui o exemplo que eu quero referir. 110, 115 e finalmente 120. E vejam, se vocês circularem na autostrada 120, vocês vão estar constantemente a conduzir com umas rotações de 3.000 a 3.500. Isso vai afetar os consumos, o combustível, vai gastar e não vai ser a coisa mais económica deste mundo. Sinto que faltava aqui uma sexta mudança para tornar o carro mais económico, mais engraçado de conduzir, mas infelizmente é isto que temos aqui neste Hyundai i20 e não temos como fugir a isso. Outro aspecto negativo que eu encontro neste carro é infelizmente estes materiais de construção, porque no final de contas é tudo plástico e não é a coisa mais entusiasmante do carro, mexer e por aí. E por fim, para referir agora o último aspecto negativo que eu encontro neste carro é esta motorização para aquelas pessoas que procuram um carro assim com maior performance, assim um carro com aquele comportamento ideal, por assim dizer, aquele comportamento que nós queremos fazer ultrapassagens, uma condição mais desportiva, assim uma condição que nós sentimos a disponibilidade do motor, onde nós queremos fazer uma ultrapassagem com segurança, mas infelizmente neste carro não é possível. No entanto, não se preocupem que vocês tenham outras motorizações para escolher e se tu estás interessado em saber outras motorizações, deixe-te o comentário aí em baixo e nós vamos tentar trazer para o canal essa motorização que estás à procura, que tens interesse em saber mais sobre isso, se é a motorização ideal para ti e nós podemos esclarecer qualquer tipo de dúvida que tu tenhas acerca dessa motorização. Despeço-me assim deste vídeo a conduzir o novo Hyundai i20. Eu gostei muito da experiência ao volante deste novo modelo. Gosto do carro, gosto da condução, gosto da dinâmica, mas como eu já disse nas conclusões, no breve resumo que eu fiz sobre este carro, infelizmente e com muita pena minha, esta versão deixou-me adejar por mais, deixou-me adejar por maior potência, maior disponibilidade, maior dinâmica, por assim dizer, mas no final de contas ele vai cumprir e sem dúvida todos os objetivos numa rotina diária, tudo o que estás à procura, boas consumos, condução, dentro de cidade, é um carro ideal para ti. Mais uma vez, não te esqueças de subscrever o nosso canal do YouTube, ficar atento à nossa conta do Instagram porque temos coisas lá muito interessantes para partilhar contigo. Não te esqueças de deixar o teu gosto neste vídeo porque é muito importante que o faças, subscrever também o nosso canal do YouTube porque também é muito, muito importante que o faças e é tudo graças a ti, graças a vocês que estão aí desse lado, que nós conseguimos trazer mais carros para o canal, carros mais interessantes, carros que vocês estão à procura, carros que vocês têm dúvidas, por isso não esqueçam de fazer todas essas coisas porque são muito, muito importantes. Um grande abraço, espero ver-te no próximo vídeo e até à próxima!